Hora de 520 rouparia aqui no programa, essa marca que me conquistou, gente, ganhou meu coração de cara pela qualidade, pela beleza das roupas, pela funcionalidade e pelo preço que é maravilhoso e eu estou aqui com a Carol, a Carol que é essa querideza, né Carol? A gente até começou o programa, a gente fala, a gente conversa Mas eu vou ter da notícia, posso? Claro, gente, vocês lembram daquela blusa que eu apareci no programa, que fez o maior sucesso aqui porque todo mundo perguntou dela, que era uma cacharrel com os buracos, uma inspiração da Prada Pois é 520 rouparia, tem, tem e com preço maravilhoso, né? Sempre, sempre Vamos ao preço? Claro, com certeza Pode ser, quanto? 62 62, gente, isso é 520 rouparia, por isso que eu faço questão de dar o preço Porque as gurias, elas trabalham com a balinha fashion, não é? A gurias, então isso faz com que os valores também possam ser melhores em função da estrutura que não é muito grande, não é? Com certeza Dá pra repassar isso pro cliente de vocês, né? Com certeza Então sempre tentar buscar e unir a questão da qualidade com o preço justo Maravilhoso, e eu já tô amando É tipo um poncho, não é? É Com dois materiais, que eu achei incrível, essa combinação aqui Ficou bonita, né? Ficou muito chique E essa cor, vamos combinar, que é um lixo É, é Que vai bem com branco, vai bem com preto, com marrom, com tudo que é cor E gente, quem é que já tem um moletom pra chamar de céu? Tem que ter, né? E esse aqui ainda é peluciado E esse aqui tá luxo Esse aqui é peluciado por dentro É muito Esse print animal aqui, toma graça, né? Isso aqui eu adorei, me fala um pouquinho dessa peça, Carol Esse é um poncho E super Adorei esse tecido Super versátil e super maleável Não, e esse aqui é um que a gente pode usar tanto na meia estação Quanto com uma sobreposição, que ele fica lindo também, né? Ele é de um material que aquece, mas é um material maleável Que isso também é uma coisa confortável, que deixa confortável E a delícia desse aqui É um amor, né? Não, vocês precisam tocar pra ver, gente Tocar pra ver E as gurias tem muito, muitas peças dessas, assim, oversizes Que estão tão em alta Essa aqui é uma peça também que eu me apaixonei Esse xadrez, o xadrez vem com tudo, tudo E nessa linha ainda, tem esse aqui que é mais grosso Esse tweed, nós temos Eu acho tweed chiqueira Já encheria de broches aqui, eles ficam luxos, né? Uma gola, uma boa gola, uma gola de pele Bom, nessa vibe ainda, temos este aqui, que ele funciona até quase como um vestido É, esse é nosso xodó Lindo, lindo Gurias, e vocês tem, claro, que outras opções de cores, tudo, não é? Sim Eu quero mostrar aqui esse casaco, que eu achei lindo também Também, super gostoso, super leve Que casaco bom Aquece, mas é leve E tem bolso, que a gente ama Não é assim, não é nada que pese Não, tá lindo, lindo E essa aqui, ó Essa blusa aqui, gente É assim, ó É um hit nessa situação Porque as blusas com recortes assim, assim, assimétricos e eram com tudo, né? Sim E ela no corpo, vocês não têm noção Fica linda, né? A Julie provou, fiquei encantada, né? Fica linda O que que temos mais aqui? Ó cacharrão de cobra Falou minha língua Não porque eu sou uma cobra, gente Verdade Não, não É porque é um charme, uma elegância Tem que ter personalidade pra usar Eu acho muito chique, tu sabe? O que que é? Essa camisa é muito linda E ela tem essa faixa, Carmen Essa faixa pode ser usada de várias formas Hoje em dia Amarra o rabo de cavalo Sim, tu pode fazer estrutura Usa tudo como uma Como um Pode colocar na bolsa Sim Não, e essa estampa tá linda Linda de morrer Aí aqui temos uma última peça Esse aqui é um conjunto confi? Esse é um confi Que sempre tem que ter É um confi Principalmente hoje em dia, né? Gente, e o confi, ele é muito versátil Ele não precisa ser usado só com tênis Olhem aqui, ó Eu tô com uma calça E com um salto alto Né? Hoje, essas calças jogger E esses conjuntos confi, eles vão a qualquer lugar Do tênis ao salto alto E isso é só uma palinha Da 520 Rouparia Mas que mostra todas as novidades no Instagram Todos os dias, não é? Foi um prazer, adoraria te ter aqui a Carolzinha Eu já tava com saudade dela O prazer é todo nosso E é só a idade que vocês levam Com certeza, com certeza A gente trabalha com esse atendimento personalizado em casa Então, assim, ó Acessa o Insta Quero tal... Pode nos chamar no direct E qual é a alunação que vocês têm? Do P ao GG? Nós temos do P ao GG E tem também uma linha Tim Festa Super bonitinha Que vale a pena comprovar E assim, ó